Quando pequeno, eu ajudava minha mãe, no fim da noite, a separar os grãos do feijão. Os grãos sadios ficavam de um lado, e a gente colocava os grãos bichados, podres, no outro. Só que, eu não conseguia jogar fora os grãos estragados. Eu ficava com compaixão, pena, esperança deles. E, na manhã seguinte, antes de ir para a escola, eu plantava na horta, com aquela fé de que eles ainda poderiam ter uma segunda chance. Qual foi o maior aprendizado que a dor te ensinou? Máquina, não desistir. Não é porque dói que a gente vai parar. A dor ajuda o corpo a se movimentar diferente. Eu só acredito em quem sofreu muito, porque essa pessoa vai saber rir e dizer, bem-vindo a você. Bem-vindo à máquina! A gente costuma largar o relacionamento quando estraga. Eu devo ser um pouco estranho? Máquina, muito estranho. Quando o relacionamento estraga, enguiça, eu fico com mais vontade do relacionamento. Eu fico com mais tesão do relacionamento. Eu fico mais excitado com o relacionamento. É ter um problema que eu fico com vontade de cuidar, de ser um santo, um mártir do amor, de tentar entender mais o que o necessário, mais o que o possível. O amor é feito para o heroísmo. Máquina, me traga alguém que tenha casado mais do que eu. E, por favor, não quer evidências de Moraes. Eu odeio fantasma. Certo? Alguém esse. Bem mais do que eu. Um desenho? O Jusper Klimber? Eu vou entrevistar um desenho? Mas cadê o Helder? Helder! Helder! Ah! Helder! Gostou da minha roupa vermelha? Por que tu estava lá atrás? É um efeito especial. É um efeito especial. Foi materializado. Eu acho que a máquina está errando o alvo, sabe? Ela começa a se tornar humana. E não é que ela se torne humana. É certo que vai ter tropeços, arremessos indevidos, queda desastrosa. Está machucado ou não? Eu sou machucado. É um lesado, esse homem. Helder Rodrigues, ator, humorista, ilustrador, pai, marido, seis casamentos. Estou ficando bom nisso. É. Mas é muito bom. O sexto você já sabe tudo, é muito mais fácil. Te conhece do Zorra Total? É, o Zorra, eu respeito... Ih, já começou a crise. Já começa de cara. Eu nem falei dos melhores do mundo, não falei absolutamente nada. Ele já está xingando. É. O Zorra, eu respeito o Sherman muito. E saí porque eu não concordava com aquele humor, né? Eu não me encaixava assim. Eu não me sentia ali. Por que que não se encaixava naquele humor? O que que... Eu... Porque isso é bem versátil. Não, porque eu escuto o Def Metal em casa. E aí, para fazer aquilo, para mim, era muito complicado. Era complicado. Tu sentiu que estava traindo a tua ideologia? Não. Não é questão de ideologia, não. É de... É o que eu quero no humor mesmo. É uma coisa de... Você se sentir bem fazendo. Você se sentir bem trabalhando. Vocês vão aprender o ABC da sedução. Observe, Juju. Juju, faz a sua dancinha, faz. Ah, não, já, já. Faz, Juju. Ah, não, já, já. Faz, Juju. Ah, não, já, já. Faz, Juju. Ah, sim, senhor. Me possua. Bora lá. Vamos lá para casa. Você vai deitar com esse corpo escultural em cima de mim. Virar um rolo de macarrão. E eu vou virar sua massa de lasanha. Vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Sendo ilustrador, né, trabalhando com a arte, isso te dá uma certa tranquilidade. Se tudo der errado como ator, como humorista, tu pode ter sempre um pouco seguro. Eu estava vendo um vídeo, um dia desse, que chama Você se Atreve a Sonhar. É muito legal. Não é essa coisa de autoajuda babaca. É uma coisa óbvia, que você... As pessoas, às vezes, elas querem realizar projetos para os outros. É verdade. Isso é uma idiotice, é uma perda de tempo. Você tem que se realizar capinando, fazendo pizza. Cuidando de bonsai, cacto. Você sempre projeta o que o seu núcleo vai e fala, pô, o cara chegou lá. Ou seu pai, sua mãe. E não é isso. E é muito legal esse vídeo. E eu, quando um amigo que está passando por um... Pô, não sou nada, não consigo chegar lá. Eu mando esse vídeo. Você se atreve a sonhar, é uma pergunta. Porque você pode sonhar. Não é errado. Você tem o direito e o dever de fazer o que você quer. E não o que os outros querem. Usually we are taught from a young age all kinds of knowledge. But we are not taught to trust ourselves. Believing in yourself and having a clear idea of what you want might be branded by many as arrogance. Son, what you have to do is work hard, make sacrifices and accept your fate. Daydreaming is a waste of time. There will always be people to remind you that this is like the story of a milkmaid and her pail. A rather curious fable that someone must have made up so everyone else would stop dreaming. It's a pity because, in fact, the way to achieve your goals is to dream of what you want. To put an expiration date to your dream and then work to achieve it. Faz a máquina sonhar contigo, põe a tua mãozinha na alavanca e vai... Faz a máquina sonhar contigo? Ai, 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 traz ela. São temas. Eu sei. Eu vejo o programa. Opa, adoro esse. Drogas. Adoro. Que droga. Todo mundo tem de jeito de se entorpecer também. Também. O discurso tem que mudar urgente. Não é ruim, é ótimo. É ótimo se drogar. Você é fascinado por farmacologia? Não, eu tive que parar. Não, mas tu teve um tumor, né, na perna. Tive. Eu tenho labirintite crônica por conta de umas paradas que eu tomei quando eu era adolescente. Queimou algumas coisas aqui dentro do ouvido. Já tive um derrame do lado esquerdo, modelando 3D. E já tive um tumor. Eu sou o Joseph Klimber. Joseph Klimber, 17 anos de idade, campeão mundial de luta livre. No auge de sua carreira e de sua forma física. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Annie. Pela qual ele era absolutamente apaixonado. Acontece que de estômago cheio, Joseph Klimber foi se envolvendo com as carícias de sua pequena. Vai do nada, vai do nada. E sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou o paralisado de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Lado esquerdo. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado. Mas não este homem, não Joseph Klimber. Sou eu. Que abandonou a carreira de lutador e arranjou emprego como telefonista. Alô, tudo bem, como vai? Mas é isso que eu falo. Mas aí, de uma certa forma, tu se iniciou em remédios. Tu precisava dos remédios em função das dores. Não, não, uso pouquíssimos remédios. Me entorpecia, de fato, pra ir pra outro lugar. Pra outro lugar, como uma viagem. É, eu acho importante. E se entorpecia com o quê? Tarja preta, maconha. É vibare. Mas eu tive que fazer uma... Eu tive que dar uma pausa. Uma pausa séria pra continuar, pra viver, né? Essa pausa dura quanto tempo? Desde os 17 anos. Aí eu bebo muito. Gosto muito de beber. E bebo o quê? Tudo. Vinho, cachaça, chope. Mas assim, tu já tem uma resistência. Já, já. Obelix. Tu já nada no caldeirão. É, mas eu acho que o discurso das drogas tem que mudar urgentemente. Não é uma guerra. É outra coisa. Não é polícia. É outra coisa. Tem que mudar urgentemente. E as pessoas têm esse direito, quem quer. Isso te atrapalhou na carreira ou não? Não, de forma alguma. O fato de beber ou molha? Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca trazei nenhum compromisso. Nunca deixei. De ir pra... Eu trabalhei em redação muitos anos. Seis anos. A redação é puxado. Tem que fazer escala. Tem que fazer... E eu nunca... Eu nunca me ausentei. Porque a minha relação sempre foi lúcida. Não era uma relação de... Ah, vou ficar louco. Tu não queria fugir de si. Tu ia se encontrar. Não, tava ali dentro. Tava ali. Não, tava no controle. Nunca... Nunca foi uma... Sabe quando você tá ultra... É porque as pessoas usam mais álcool. Sabe quando você tá ultra bêbado e lá no núcleo tem um cara comandando tudo ainda? Sim, sim. Você fala, cara, que patético, você no espelho, olha você... É, o nome disso é loucura, né? Não, todo mundo... Não, mas tem alguém comandando, né? Não, 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 todo mundo tem... A única coisa que comanda não serve pra minha mulher e deu. Todo mundo louco tem um... Lá um núcleo de sobriedade. Em algum lugar. Mas... Mas... É, será que isso não foi em função da tua resistência à dor? O fato de tu ter maior resistência à bebida, maior resistência às drogas? Porque... Tu sofreu pra caramba, né? É. Não, assim, essas coisas das dores, das doenças, realmente é uma coisa... E tem a dor do fim, né? Que esse tumor, se ele passa a cintura, ele... Você morre. Não tem a segunda opção. E aí tem a... A semana da espera do anúncio do fim foi muito louco. Porque você revisa tudo. Você fala... Pra quê? Pra quê? Por quê? Pra quem? Como? O que que é? O que que é, Macro? O que tu sentiu entre nós a ponto de não se interromper? O que só eu vejo? Tu vê. Ah, demais. Aí, ó. Demais, cara. E a letra é ótima. É incrível. Incrível. E tem demais, cara. Isso é demais. E a bateria é feita de cano, de PVC, ó. Eles tocavam. Eles se viravam. Eles tinham que... Eles tinham que falar. E eu ouvi. E foi demais. E foi um canal pra tua agressividade? Pra tua agressividade artística ou não? Não me considero uma pessoa agressiva. É assim, eu não tenho... Assim, uso preto, mas sou uma pessoa... Eu podia sair de branco na sexta-feira. Não me considero agressivo. Não teve episódio que tu apanhou dos Inredes na Europa, né? Foi péssimo. Foi péssimo. O que que aconteceu, hein? Eu pareço marroquino e descobri de uma porra. Descobri de uma porra horrível. Você tem que ver meu passaporte. Meu passaporte é árabe. Cara, eu tava... Eu tava no bairro dos caras e não sabia. E eles... A disputa é histórica da invasão dos árabes. Até hoje... Mas o que ele tá fazendo lá? Fui estudar comunicação e história em quadrinhos. Sim, e aí? Aí... Tô andando. Mouro, filho da puta. Você já apanhou de galera? Já. Você... É posição fetal. Não, tô não ver, tô não ver. Não, é posição fetal. Você... Automaticamente você fica na posição fetal. Aí... Você vê aqueles caras correndo... Com uma covardia desgraçada. E te arrebentou. Fiquei muito chateado. Apaia de sair e sair pelo ouvido. Eu tô rindo hoje, cara. Fiquei um mês num quarto. Dormi 18 horas. Fiquei de pô... Imagina um sonho. Interrompido por causa de uma coisa maluca dessa. Um preconceito histórico. A gente saiu de lá. Foi pra Amsterdã. Tá vendo? Foi tentar se regenerar em outros mundos. Fui passar uma semana em Amsterdã. Fiquei seis meses. Foi a tua enfermaria, Amsterdã. Foi a tua enfermaria. Foi legal que... Amsterdã você fala, você fala, ah, vai se drogar. Não foi isso. E em Amsterdã, eu tive um banho de outra coisa. De cidadania. Porque lá, a coisa mais respeitada é o cidadão. Quer se drogar? Ok. Quer se prostituir? Ok. Quer ouvir? É você, policial? Quer ouvir rap do seu carro alto? Ok. Quer torcer pro Grêmio? Ok. Deixam tudo lá. Vasco. Cara, meu Vasco tá tão... Mas vai melhorar. A tabela tá muito pertinho. Tem uma história ótima do Vasco. Dá tempo? Dá tempo, sempre dá tempo. A gente tem integridade aqui. Eurico Miranda, o Jean, tinha saído do Flamengo, falou que não ia comemorar nenhum gol se fizesse o gol em cima do Flamengo. Ah, sim. Eu conheço a história. Comemorou e imitou o Jajá, do Zorra. Aí, tô em casa, toca o telefone e o Eurico Miranda. Tô aqui no programa de rádio. A gente quer que você venha receber a faixa. Eu falei, pô, Eurico, legal, mas eu não vou não, porque eu tô apoiando o Roberto Dinamite. Cara. Ele ficou bem chateado. Ele me xingou. Olha só, Max, um botão na frente, passando pelo Rua, bateu pro gol. Gol! Gol! Tô doido, 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 tô doido. Vamos puxar o avanço aí juntos agora? Devagar, tá bom? Pra trás. Foi! Isso aqui é um jogo, né? Tu percebeu? Já. Isso aqui é o vazio. Coisa que tu não conhece porque tu é hiperativo. Tu não suporta o silêncio. Não, eu gosto. À noite, eu trabalho de... A minha rotina... Mas eu não falei o que significa aquilo? Ah, tá. Eu preciso atender os caprichos da máquina. Você falou que eu não suporto o silêncio, eu trabalho sozinho. Não, não, foi uma conclusão precipitada, totalmente, foi um julgamento. Eu durmo 9 da manhã há muitos anos. 9 da manhã? É. O jornal matinal é a hora que eu soninho. E das 9 da manhã até? Não, 2 da tarde, durmo um pouco, 5 horas, 4 horas e acordo bem. Faz muito tempo que tu não tomas café da manhã? Nunca tomei. Mas o que que tu sente saudade? Isso que a máquina quer saber pelo vazio. Saudade? É, o que que te faz falta? Ah, o Rio de Janeiro, primeiro, 96, foi uma época muito, muito divertida. A gente chegou pra arriscar tudo, sem dinheiro, a gente fervia água pra beber. A gente quem? Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. E por incrível que pareça, a gente bebia álcool todo dia, eu não sei como. Quando eu paro pra pensar, porque a gente todo dia tava bebendo cerveja e não tinha dinheiro. A gente fervia água, não tinha dinheiro pra comprar água. Foi muito louco. A gente falou, vamos pro Rio. Nessa coisa maluca de achar que a projeção era só ir pra lá. Isso é fantástico. A parceria com os amigos foi determinante na tua trajetória. Tu faria essa loucura sozinho ou não? Acho que não, acho que não. Não, mas eu sou muito agregador e acho que vai ter sempre alguém do meu lado. Acho que eu sempre vou chamar alguém pra estar do meu lado, entendeu? Porque eu não gosto de produzir sozinho, eu não gosto do meu nome. O Helder fez isso, eu gosto sempre do coletivo. Tanto que eu falo muito os melhores do mundo, os melhores do mundo. Não fala... Minha história se confunde com a deles. A minha história se confunde com o do Pipo, que é meu parceiro há 30 anos. Que a gente tinha uma dupla, que depois virou um grupo e depois virou as melhores do mundo. Oi. Nós somos do grupo A Culpa e da Mãe. Fazemos teatro em Brasília. Qual característica é irreverência? Irreverência. A gente é muito engraçado. É porque nós somos assim, debochados, sabe? A gente é muito engraçado, velho. A gente é muito engraçado. Eu aguento olhar pra cara o filho que eu... Eu gosto de estar com pessoas do meu lado. E o Máquina, tu pode parar de ser egoísta e começar a trabalhar comigo e me dar os créditos, né? É o mínimo que tu pode fazer, Máquina. Olha, Máquina. É isso, sinta aqui. Deixa eu apenhar. É pra ferrar, gente, né? Dinheiro é como a água do mar. Quanto mais você toma, maior é a sua sede. O mesmo que se aplica à fama. Não, não. Nem dinheiro, nem fama. Não. Não, não mesmo. Alegria. Alegria de viver. Amigos numa mesa de bar falando merda. É o ápice da existência, né? Você... Mas é... Você fala de suas histórias e ri de doer aqui. Sabe o que você ri de doer atrás da cabeça? Sim, sei. Que é o riso sem... É lá que você sente o calafrio. É, você não tá pagando. A gente é careca, a gente sente melhor. E você tá... Falar merda com os amigos no bar é um momento de filosofia. Pra que você se prender a status, fama, dinheiro e não se divertir? Que é o que é mais importante, é você levar a vida leve. Mas tu já poderia ter a tua vida resolvida financeiramente? Claro. E não está? Não tenho nada. Não tenho nada. Tu não tem absolutamente nenhum imóvel? Nada. Meus amigos têm apartamentos, casas, fazendas. Tu paga aluguel ainda? Pago. Ai, meu Deus! Eu vivo, eu vivo, eu vivo perinodamente. Ai, que coisa maquiavélica. O que é a máquina? Inimigo secreto. Inimigo secreto é aquele momento que você vai falar mal de alguém e perder um amigo. Falar mal de alguém e perder um amigo? A máquina que vai determinar... Ah, quem é? A partir de um dado, tu puxa a alavanca e vem uma personalidade pra falar mal. Mas falar mal mesmo. Falar mal? É. Traz. Bastante difícil. Caramba, que coisa gente. Eu sou muito amigo de vários repórteres desses humorísticos jornalísticos. Não, tu pode falar olhando pra lá, não quero nem saber disso. É porque eu gosto de bater papo com você. Não, não, tu tem que falar, é tipo uma propaganda eleitoral do mal. Não, não, não é propaganda eleitoral. Mas eu falo pra eles, o humor, ele é muito mais legal quando você tem lastro. Se ele conhecesse a história do cara, eu não tô defendendo, falando que o genuíno é um santo e ninguém é. Mas é preciso conhecer a história das pessoas. Você tem que conhecer o passado. E o passado pesa muito na sua observação do que ela fez no presente. Não acho, não concordo com muitos amigos da esquerda que falam que há males que vêm para o bem. Não concordo. Que era necessário pagar os caras pra eles aprovarem projetos importantes pro país. Mas não concordo. Mas isso que aconteceu. O genuíno não tá mais rico, o genuíno não tem uma mansão. E acho que tem que respeitar a história do cara que você vai entrevistar ou do cara que você vai falar. Calma aí. Pelo que eu tô entendendo, o Máquina, ele transformou inimigo secreto em amigo secreto. Não. Ele tá defendendo o genuíno. Defendi, não. E eu acho que é uma audácia. Eu acho que é uma belíssima audácia. Não, não. Então tá valendo, tá valendo. Não, não, você viu, eu defendo a história dele muito, muito. Cara, você ficar meses no mato, cagando sem banheiro, comendo merda, por um ideal e pra mudar um lugar, isso é um peso, cara. Isso é um peso. Arriscando morrer, isso é um peso. Você não pode... Você não pode falar assim, ah, hoje você se deu bem, aquele passado ali zerou. Falo de novo. Os fins não justificam os meios. Não justifica. Genuíno nunca respondeu as perguntas do CQC. Deputado José Genuíno, uma perguntinha pro senhor. Tô trabalhando. Seria uma perguntinha. O senhor acha que a... Eu estou trabalhando. Eu também estou. Eu estou trabalhando. Eu também tô. Podia deixar de falar com o senhor. Dá parabéns pelo seu prêmio. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor tá triste que pode ter sido um dos últimos prêmios, já que o senhor não se reelegeu? Muito obrigado. Obrigado. Assim eu fiz outra pergunta, deputado. Obrigado. Tudo bem? Vamos conversar. Eu tô trabalhando aqui com isso. Eu queria... Ô, senhor Genuíno. Vocês só fazem violência contra as pessoas. Não, eu queria falar de tudo. Todos os juízes que condenaram ele fizeram esse mesmo discurso que eu tô fazendo. Todos os juízes. Mas se estivesse da opinião pública, tu tá tendo coragem de falar isso. Não, é muito legal, cara, que dentro do meu grupo, de novo, a gente tem todas as opiniões políticas. Extrema-direita, direita, centro, esquerda e extrema-esquerda. É extrema-esquerda. É, muito. Acredito. Sou utópico. Acredito que um dia a gente vai... Se bem que a natureza vai fazer isso antes, mas um dia a gente vai mudar. Tu tem certeza que a Misterdã não fez o efeito mesmo em ti? Nenhum. Não, e fazia muito tempo que eu não fumava. Aí eu falei assim, tem algum muito forte? Aí o cara falou, a killer. Eu falei, vamos experimentar. Fiquei ruim. Uma semana bebendo leite de desesperada. Bebendo leite, sabe? E não passava, cara. Era muito boa. Vamos fumar. Quase que eu falo pra ele, vamos fumar um. Não, infelizmente o papai parou. Eu tô igual a botecar, então eu não faço mais filho. Vem, traça. Tô morto, né? Delegacia. Já fui preso. Em Goiânia. Por quê? Fazendo manifestação, claro. Eu era do PC do B. 88. Tava lá fora, porco fardado. E o cara tão gentil, policial. Tão gentil, falou. Gente, levanta, vocês estão atrapalhando o trânsito. Vá se fuder, porco. Tá daqui, polícia. Mas foi impressionante. Na época, o spray de pimenta era menor. Cara, sabe baratas? O spray na cara, a única coisa que você quer é água e a água só piora o spray. Quem inventou aquilo é gênio. Porque quando você leva o desbaforado de spray na cara, você quer água. E aí, quando você passa a água, piora. Eu quero entender. Tu é um até sensível. Tu é uma pessoa engajada, uma pessoa comprometida. Sim. Como esse comprometimento pode prejudicar teu humor? Porque tem aquela questão da raiva. Não, é de manhã sempre difícil. Não, não. É na hora que tu passa daquele ponto... De manhã que eu falo é 12 da tarde. Que eu dou a primeira passada nos jornais, né? É terrível. Terrível como? Tu tá muito ácido. Não, eu já fui pior. Agora eu sou um cara... Eu sou esquerda rosa. Eu já fui da Universal do Reino de Marx, cara. Eu era muito chato. Eu entrava no ônibus e falava... Vem cá, você vai votar em quem? Ah, fulano. Aí eu começava. Sabe desses chatos? Bem chato. Eu fui chato. Fui expulso de várias escolas por conta de movimento político. Qual o chato que tu suporta na vida? Cara, eu sou ótimo com chatos. Eu sou ótimo. Tu faz uma coleção de chatos? Não, não. É porque eu... 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 A gente viaja há muitos anos. Todo final de semana em uma cidade. E eu vou pro boteco. Eu sou... Eu... E as histórias reais estão lá, né? E aparece muito chato, cara. Aparece os caras... E tu chato, tu é capaz de extrair uma história emocionante? Pô, claro, claro. Claro. Todo mundo tem uma história emocionante. Mas tu sabe que eu acho que tu tem razão? Por quê? Tu não se torna... Se bobear, até o Renan Calheiros tem uma história emocionante. Tu... Tu não se torna neurótico por acaso. Tu é chato, é por algum grande motivo. E geralmente... Cara, histórias... Tem histórias ótimas, cara. E o nosso país é muito, muito, muito louco. É muito... Você viaja o país inteiro. Um país que tem nós dois só pode ser louco. Certo, nunca vai ser. E depois na TV? O que que tu quer? Denúncia! Denúncia! Não acredito, tá acabando. Contagem regressiva. A máquina vai se desligar. Tudo que é bom, acaba. Faça teu recado final. É... Beba água. Sim. Se drogue com responsabilidade. Sim. Seja legal com as pessoas. Sim. E assista televisão com camisinha. É, é de preferência. Mas beba água. Beber água é muito importante. Ha, ha, ha. Beba água. Beba água. Um maro. Amém. O que é isso?